Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra deixar essa receitinha que eu achei super 10 desse recheio sensação de morango com chocolate e com pedaços de chocolate também então é uma receita super fácil, vamos lá! Ó pessoal, eu tô fazendo esse bolinho aqui pra minha sobrinha, que foi aniversário dela nesse final de semana então esse recheio, gente, é só bater uma caixinha daquele bate chantilly, né, que você compra, daquele creme pra chantilly bate até encorpar ele um pouco, aí depois você mistura meia caixinha de leite condensado com um envelope de suco de morango aí você volta a bater até afirmar no ponto de chantilly aí você vem, mistura os morangos, aqui eu piquei o morango, ou gelé de morango, que você preferir, tá bom? e mistura, olha como é que ele fica, ficou bem denso e se você quiser ele mais suave, você pode misturar se você ver que o ponto ficou bem grosso, você pode misturar um pouco de leite gelado e voltar a bater aí eu misturei o chocolate e aqui eu vou montar o bolo, tá? é um bolinho simples, eu não sou boleira, né, como vocês sabem mas de vez em quando eu faço aqui um bolinho pra agradar os sobrinhos sabe como é que é tia, né? e quis trazer essa receitinha aqui pra vocês fazer um recheio aí rápido, que vocês queiram tá fazendo o bolo então é só fazer, gente, ficou muito gostoso não deu pra mim tirar a foto aqui eu tô mostrando, ó, como eu fui, né? montei ele dentro da forma mesmo, de um dia do outro e confeitei desse jeitinho e não deu pra mim mostrar ele mais cortado só deu pra mim tirar esse pedaço